Tem uma outra coisa que você comentou também que eu achei interessante, que é quando a pessoa está nesse processo de despertar, né? Está despertando ou está dentro de um despertar decadente, como você comentou. Começa a haver esses conflitos entre amigos e familiares. Ah, sempre. Porque aí, meio que você não consegue mais conversar com as pessoas, as pessoas falam coisas que você... Você só fala disso? É, começa a ficar uma relação estranha também. Então, acho que isso é um ponto importante, né? É um ponto importante, porque essa é a primeira reação natural que nós temos. Quando nós adquirimos um conhecimento e nós enxergamos as coisas, qual é a primeira sensação que nós temos? Eu preciso contar. Eu preciso ajudar os outros. Esse é o nosso instinto, ajuda. Nós nascemos para servir. Então, você acaba querendo falar com todo mundo. Você acaba querendo convencer todo mundo e mostrar, fazer as pessoas enxergarem aquilo que você está enxergando. Só que muitas pessoas não estão prontas para isso. Elas não querem saber disso. Elas não estudam sobre isso. E aí, o desperto, ele acaba arrumando um conflito dentro da sua casa, com seus amigos, no trabalho. Atrapalha também a sua jornada. Ele passa a ser o chato, porque ele só fala daquilo. Então, o despertar é individual, é único. É legal você compartilhar? É legal você conversar com alguém? Sim, com alguém que esteja interessado. É a mesma coisa que eu dei o exemplo ontem. Você é fã de basquete americano, da NBA. Ok. Isso é seu. Encontre pessoas que são fãs. Não adianta você chegar na sua casa e querer convencer a sua família a assistir o jogo, a querer usar a camiseta do time. Não interessa para eles. É a mesma coisa o despertar. Eu acho que as pessoas têm que maneirar um pouco isso e fazer um outro tipo de trabalho. O importante não é você tentar convencê-las, porque nós não despertamos ninguém. Isso é individual. Forçar alguém a despertar é exatamente isso. Imagina você dormindo, alguém lá jogando um balde, tocando a buzina. Você não vai querer despertar. E se despertar, você vai despertar querendo matar ele. Então, eu acho que nós temos que trabalhar de uma outra forma. Minha forma é colocar os quatro sentimentos divinos, que é o que eu falo sempre. Amor, compaixão, perdão e respeito na sua vida. E dessa forma, também colocar em prática na sua família, com seus amigos e conversar sobre esses assuntos quando der para conversar. Eu tenho conhecimento e eu não converso 24 horas por dia sobre isso. Existem lugares que eu frequento que eu converso sobre tudo, menos sobre isso. Porque se alguém vier me perguntar alguma coisa, ok, posso conversar, mas eu não estou ali para ficar falando ou a primeira coisa que eu escuto, eu já vou lá e falo, não, você está errado. Não, é assim, funciona assim. E aí eu passo a ter atenção toda da noite e eu tenho que ficar ali falando. Não quero convencer ninguém. Eu acho que as pessoas têm que tomar noção disso e que é uma jornada única. Isso é seu, é o seu processo. Você tem que interiorizar isso e não precisa ficar falando para todo mundo. Eu acho que essa questão é interessante porque, às vezes, isso é uma coisa que eu percebo no nosso meio místico, digamos. As pessoas ficam tentando muito empurrar aquilo que elas estão aprendendo, o que estão vivendo. E, às vezes, a melhor coisa é exatamente isso que você falou. é você esperar você ser invocado. Tipo assim, esperar que as pessoas cheguem até você para a proatividade delas para se interessarem por esse assunto. Não tentar forçar. Olha só, tem uma meditação nova da Kundalini, do chacar, pô, começa a fazer aí. Esse é o tipo de coisa que só gera repulsa, digamos assim. É, gera conflito e ainda gera uma repulsa. E a pessoa acaba, sem saber o que é o despertar, tendo ódio de despertar. Fala, o cara é tão chato que eu não quero. Então, assim, é um assunto que a pessoa precisa gostar, que a pessoa precisa querer. O despertar, ele é causado por vários fatores. Muitas vezes pela dor, passa por uma crise, passa por uma dor muito grande, começa a buscar outras alternativas, aí entra para a espiritualidade, para o misticismo. Ou ele lê um livro, ou ele assiste, mas tem que ir para um podcast, ou ele escuta alguma coisa, ou ele vê um filme, ou ele tem uma intuição muito grande, ele tem um chamado interno. Existem, mas é dele. É particular, é individual. Nós não podemos, o nosso trabalho não é despertar ninguém, é ajudar quem está despertando. Esse é o trabalho que eu recebi. Então, eu não desperto ninguém, não falo nada, eu só ajudo quem quer ser ajudado. Se a pessoa não tem interesse, não acredita, ótimo, segue o caminho, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente tem que aprender a conviver também com essas pessoas. Muitas pessoas se isolam. Existe também o isolamento. Ah, então eu não consigo conversar com ninguém. Eu dou mentoria, dava, agora dou muito menos. Eu tinha um rapaz que falou para mim, olha, Junior, eu despertei e tal, sei tudo. Eu vivo em casa, só tenho dois cachorros, eu não saio, eu não tenho namorada, eu não tenho amigo, eu trabalho de home, eu desço para ir comprar, para ir no supermercado, para ir na farmácia, não tenho vida social, porque eu não consigo conversar com ninguém, porque ninguém me entende. Ele era uma pessoa super infeliz. Super infeliz, porque a vida dele virou isso. Eu acho que a gente não pode ir aos extremos. Todo extremo é muito ruim. É uma pessoa que tem que aprender a conviver com os seus familiares, a conviver com os seus amigos e ter isso como um fator pessoal. Esse é um objetivo dela, é uma missão dela. E ela tem que colocar isso em prática, que ela está aprendendo na sua evolução, aumentando a sua luz e a sua energia e levar a sua energia. E não é levar a sua palavra. As pessoas querem levar a palavra. Se ela levar a energia, ela está fazendo bem para as pessoas. E acaba com os conflitos. É uma coisa.